Salve pessoal rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, cara, vamos falar do Arda Gula, será que ele tá puro rapaziada? Será que ele tá puro? Olha a evolução do menino aí, projetinho com o Cariane, ó, vento em popa, né? Vamos falar também do Tom, do Tom Ruff, Tom Ruff, que foi vendido pelo Borussia Dortmund, a União Berlim, olho nesse moleque, esse moleque é um espécime, cara, esse moleque é um espécime, então vamos falar do Amir Richardson, né? O Ederson 2.0, quem lembra do Ederson 2.0, tá indo pra Fiorentina? Olho nesse moleque, olho nesse moleque, já tô falando bem cedo, olho nesse moleque, belezinha? Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer, já sabe, seja membro, ó rapaziada, essa questão aqui da evolução física do Arda Gula, quem acompanha meus vídeos de scout, meus vídeos de análise de jogadores, de prospecção, de evolução, de desenvolvimento, sabe que eu sempre cito, rapaziada, rapaziada, físico, atleticismo, cara, você criar o corpo de homem, é muito importante, rapaziada. Cara, muita gente me pergunta de Matthew Riley, cara, eu já falei aqui do Jack Maglin, do Grombaek, gente, jogadores técnicos, o Vima, jogadores técnicos, mais que fisicamente, falta mais, falta ali um corpo mais atlético, pô, já pensou se o Vima tem a capacidade física e atlética do Camavinga? Mano, ele tava no topo da Europa. Por que vocês acham que o mercado gosta tanto do Monana, de um Rice, de um Palinha, fisicalidade, é muito importante, cara? Então eu lancei aqui, ó, na coluna do BC número 5, a importância da evolução física e maturidade, e obviamente um zagueiro para marcar a época, dois zagueiros para ficar de olho na evolução. Conteúdo exclusivo para membros, vai também sair sexta-feira, ó, básico de táticas 2, Por que o Nicolas Pepe flopou e por que o Kiegaard é um jogador especial? Conteúdo exclusivo para membros, cara, você ajuda o canal e ganha aí um belo de um conteúdo exclusivo, belezinha? Tem a opção aí pelo YouTube e a opção via Pix, na descrição tem o vídeo explicando. Olha, rapaziada, ó, todo mundo está surpreso no nível, é... Do nível que o Arda Gulen mostrou na pré-temporada, né? Especialmente o seu nível físico, né? Olha aí, ó, tá maior, cara. Pra vocês terem noção, nesse vídeo aqui, ó, 17 de junho de 2023, ó, 17 de junho de 2023, Arda Gulen, o Messi turco, entendeu? O Benfica é o melhor destino para ele, né? Não deu muito certo, mas, cara, pra desenvolver mesmo, né? E nesse vídeo eu falo, cara, ele precisa de mais físico, mais evolução física, entende? Ele precisa de mais, ganhar mais corpo, fisicalidade, esse é irmão desse, gente, é importante. Principalmente, cara, quando você joga pelo Real Madrid, furar bloco baixo, zagueirada vem e te pega, os marcadores te vêm bruto. Cara, às vezes é tanto desgaste, tanta pancada, que às vezes o jogador se torna bichado por causa disso. E, cara, esse maluco não tá natural não, viu? Pra evoluir assim, cara, é um ano praticamente, cara, esse vídeo aqui é... Ó, gravei 14 de junho, gravei 14 de junho, foi o ar de 17, e olha aqui a mudança do cara. Você acha que tá puro? Entendeu? Eu não acho que tá puro, entendeu? O negócio aqui tá pegado, entendeu? Aqui tá pegado. Mas, ó, é impressionante. Outra coisa, rapaziada, vi muita gente falando pra ele ser titular, ser titular no lugar do Rodrigo. Gente, o ar da gole vai ter minutagem. Mas titular antes do Rodrigo é demais. Tudo por causa de amistoso. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Rapaziada, ó, o Tom Roth assinou com o Neon Berlin, né? 5 milhões de dinheiro com bônus, né? Enfim, ó, o Borussia Dortmund vai ter uma cláusula de recompra. A buyback clause do Tom Roth, que também confirmado aqui pela imprensa alemã. Rapaziada, olho nesse moleque. Eu gosto muito do prospecto que ele tem. Realmente, cara, vendo, eu acharia que o Borussia Dortmund poderia ter mantido ele ali pra ser um reserva do Benzebaini ou desafiar o Benzebaini. Eu acho que, às vezes, o Tottenham dá uma vacilada. Por exemplo, o Tottenham, o Borussia Dortmund, quer dizer. O Borussia Dortmund dá uma vacilada com esses laterais. Por exemplo, o Noff. Por que o Noff não foi mantido? Gente, ó, aí pra você ver. Aí agora o Borussia Dortmund gastou 25 milhões de euros no Ian Couto. Mas será que o Ian Couto é tão à frente do Noff? Que tá no Frankfurt agora. Ó, 19 anos, 1,92m. Cara, olha os números dele na segunda divisão. Quatro gols, sete assistências. Ele vem, ó, ele gosta de pisar na área. Cara, eu vi muitos tapes dele. Ele ainda é um pouco cru. Eu acho que ele teria condição de desafiar o Benzebaini. Mas eu também não fico triste de ver um jogador desse potencial ganhando minutagem. Porque eu acho que ele vai ter um papel importante no de Oberlin. Segunda divisão dele pelo Ronstankiel, né? Ronstankiel foi muito boa. E eu até falei, cara, ó. Borussia Dortmund, quer ali o Madsen. Cara, no plano B, plano C, tem o Tom Roof. Eu gosto desse moleque. Eu achei ele um jogador interessante, cara. Alto, técnico, físico. Precisa demais. Cara, avança bem. Sobe bem. Muita postura, cara. Eu gosto de jogador de postura, entendeu? Pode jogar como ala. Apoia. Abre o campo, ó. Pisa na área. Gosta de entrar na área. Gosta de pisar no meio campo. Taticamente, ele foi muito bem. Eu vi uns tapes dele. Taticamente, muitos... Cara, eu achei pra 19 anos, pra lateral, eu achei ele relativamente avançado. Porque, geralmente, de lateral jovem, gente, você espera imaturidade estática, posicionamentos zoados. É normal. Mas ele tem o potencial, ele é muito inteligente. Acho que o Borussia Dortmund deu uma vacilada aqui. Mas, enfim, pelo menos eu fico feliz. Eu acho, acho, que ele vai ter uma minutagem. Acho que ele vai ter uma minutagem, belezinha? Ó, e a Fiorentina concordou de contratar aí, concordou de contratar o Ami Richardson, né? Tava ligado aí ao Tottenham. O acordo por um valor acima de 10 milhões de euros. Aí, ó. Fiorentina investindo 10 milhões de euros no Richardson. E, cara, até falei aqui, ó. O Ederson 2.0 Salve, salve, meus membros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é o Ederson 2.0? Quem é? Quem é? Melhor... Esse moleque marroquino, mano. Ele é um negócio engraçado, velho. O tamanho dele. Só que ele é extremamente inconsistente. Eu já vi partidas... Esse é o problema dele. Inconsistência. Quando eles... Mano, esse maluco... É bem engraçado, né? O Ederson 2.0 E ele vai parar na Itália. Quando ele achar consistência... Ele... Rapaziada. Você analisa o potencial. Você analisa ali o jogador que ele já é. Aí você vê ele jogando bem. Você vai acompanhando... Você acompanha pra justamente ver a consistência. Aí tem jogos que ele dá umas empenadas. Vai pro banco. Aí ele entra... Aí ele vem do banco. Joga muito. É titular. Joga muito. É um ciclo. Ele é muito inconsistente. A Olimpíada dele tem sido boa. Só que eu preciso ser mais consistente. E na Itália vão te cobrar isso. Consistência. Eu fiquei assim com o olho brilhando. Mas eu já vi partidas que... Porra, brother. É... Me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te raipar. Por isso que ele fica... 14 jogos como titular. 28 jogos com jogados. Ele roda muito. Mas, gente... Mas tem um bom jogador nele, velho. Rápido. Técnico. Alto. Precisa também de mais carga física. Ele oscila muito. Mas ele ainda é jovem. 22 anos. Ele precisa um pouco mais de massa muscular. Esse é irmão desse. Cara, ele já é um atleta. Atleticismo. Ele marca bem. Ele tem chegada. Ele tem aproximação à área. Mas ele me lembra muito o Ederson. Porque ele é esse motozinho no meio campo. E, tecnicamente, ele é bacana. Ele avança. Ele sabe pisar na área. Você vê. Olha. Ele vem aqui no último terço. Ele é aquele todo campista. Que pode ser um primeiro, segundo volante. Um cara pra dar sustância. Eu acho que ele é muito feito pra esquema de 3, 5, 2, 3, 4, 3. Ele do lado de outro volante. Outro volante que ajude ele. Ajude ele a progredir com a bola. Por exemplo, lá em Marrocos. Ele e aquele Targuini, né? Aquele Osmany Targuini no Marrocos. Vou pegar o nome aqui do Infela. Infela. Pelo amor de Deus, Marrocos. Infela é uma expressão... Não, aqui é... Vou pegar no Hakimi. É o... Osama Tagalini. Osama Bin Laden. Osama Tagalini, né? E o Richardson. Mas ele precisa ser mais consistente. Mais consistente. E mais físico. Trabalhar um pouco mais a parte física. Ser um pouco mais consistente. Porque, cara, ele tem a técnica. Ele sabe andar. Cara, ele tem até uma capacidade de drible. Ele chama a atenção. Mas ele é extremamente... Cara, eu vi uns... Desses 14 que ele foi titular. Eu vi uns 9 jogos. Uns 3 ou 4. Caraca, brother. É. Se você for... Você vê, ó. Eu vi 9 jogos. 3 ou 4. Ele oscilou muito pra baixo. Mostra inconsistência. Consistente, eu vou te hypar. Mas aí vai outro jogo. Se você for consistente, eu vou te hypar. Jogo, joga mal. Aí vai pro banco. Aí, porra. Aí, é. Entendeu? E o Will Steele, que tava lá, queria muito isso de consistência. O time consistente. Tanto que o Matuzia, que era um cara muito consistente, foi pro Reines por uma bala. O Matuzia, que era outro bom... Também tá lá nos vídeos antigãos do membro. Que foi o cara mais consistente. Foi pro Reines. Vendido por 15 milhões de euros. Quem lembra aqui dos membros? Eu falei dele. Foi pro Reines lá por uma bala. De grana. Só que o Reines precisa de consistência. Precisa ser consistente. E massa física também. Tamo junto.